Deus está aqui, Deus está aí. Que bênção poder estar começando mais uma H11 e contando com você, que está aí do outro lado. Seja bem-vinda, bem-vindo. Olha, o texto que nós vamos ler hoje é um daqueles que você precisa pegar a sua caneta e sublinhá-lo. Mas leve a sério isso que estou falando. Pegue a sua canetinha aí e sublinhe esse texto que está em 2º Livro de Crônicas, no capítulo 14 e o verso 11. 2º Crônicas, capítulo 14 e o verso 11. Por que sublinhar esse texto? Porque esta oração aqui precisa nos acompanhar. É verdade. Precisa nos acompanhar dia após dia. Essa oração aqui mostra que nada além de Deus poderá nos dar a vitória. Nada além de Deus poderá nos impulsionar. Nada além de Deus poderá construir uma ponte para que a gente possa passar sobre um abismo. Olha só. O rei Asa era o rei de Judá. E ele estava vivendo um momento de aperto aqui. Um momento muito difícil. Ouça só. Então, Asa clamou-me ao Senhor, seu Deus. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Está vendo só? Quantas vezes os poderosos se levantam contra nós. Não é verdade? Quantas vezes coisas poderosas se levantam contra os nossos projetos. Quantas vezes coisas extraordinariamente poderosas vêm para nos sufocar. O rei Asa estava sentindo-se sufocado. Antes desta oração, nós vamos perceber que o rei Asa, aqui mesmo, no capítulo 14, ele tinha um exército de 580 mil homens com arcos e flechas. 580 mil homens. Parecia um bom número. 580 mil homens com arcos e flechas. E, de repente, levanta-se o rei da Etiópia. Olha só. O rei da Etiópia é chamado Zerá. Este rei da Etiópia levanta-se com uma fúria implacável. Uma raiva indomável. E este rei da Etiópia subiu contra o rei Asa com um milhão de homens armados e trezentos carros. E para o livro de Segundo Crônicas retratar esses trezentos carros aqui é porque eram trezentos tanques daquela época, com certeza. Trezentos carros e um milhão de homens. Agora, o exército do rei Asa torna-se pequeno demais. Somente um verdadeiro milagre. E eu acho muito interessante isso aqui porque o rei Asa fez o que ele poderia fazer. O rei Asa ele resolve fazer exatamente aquilo que ele poderia fazer. Aliás, a única coisa porque a única coisa que poderia ser feita pelo rei Asa ele fez e isto lhe garantiu a vitória a vitória completa. Se você nunca leu o capítulo 14 aqui de Segundo Crônicas você precisa ler com cuidado e você vai concordar comigo. Eu vou ler agora esta oração do rei Asa na íntegra. Ouça bem. Então Asa clamou ao Senhor o seu Deus Senhor não há ninguém como Tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor ó nosso Deus pois em Ti pomos a nossa confiança e em Teu nome viemos contra este imenso exército. ó Senhor Tu és o nosso Deus não deixes o homem prevalecer contra Ti Que oração extraordinária esta, gente! Eu diria que a oração do rei Asa aqui é um modelo para nós. Você quer um modelo de oração vitoriosa? Está aqui um modelo de oração vitoriosa? Você pode ler novamente Exatamente Segundo Livro de Crônicas capítulo 14, verso 11 E sabe o que aconteceu? A resposta está no verso 12 Ouça bem O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá Os etíopes fugiram Pronto Fim da história Exatamente Fim da história O imenso exército do rei da Etiópia foi derrotado Os etíopes Fugiram em disparadas Se mandaram Em outras palavras É isso mesmo O mal Se manda Em nome de Jesus Que oração extraordinária Nada além de Deus Para dar a vitória completa Ao rei Asa Nada além de Deus Para dar a vitória completa Para você A vitória completa Para mim Oh meu Deus Eu sou grato a Deus Porque Ele nos leva A palavras como esta aqui Vamos orar Meu Pai Que coisa boa Meu Deus Estarmos diante de Ti Termos a Tua Palavra A nossa disposição Termos esta oração aqui Senhor Como um exemplo Como um modelo Para nós Obrigado pela confiança Do rei Asa Em Ti Ele confiou em Ti Abundantemente E a vitória Foi grandíssima Nós hoje Estamos declarando Também a nossa Confiança em Ti E sabemos Que nos darás A vitória Eu não sei Senhor Qual o imenso Exército Está lutando Contra esta querida Este querido Que está orando Comigo Eu não sei Qual o tipo De exército Mas eu sei Senhor Há muitos Que estão orando Junto comigo agora E que estão Com um exército Feroz Lutando contra eles É uma enfermidade É uma dificuldade No casamento É uma dificuldade Dentro de casa Ou no trabalho Enfim Senhor É um desafio Financeiro É alguma coisa Que parece Ser impossível De ser vencida Mas Tu és A nossa vitória Tu és A nossa conquista Nós confiamos Em Ti Senhor E declaramos Isto hoje Com muita Graça e fé Obrigado Meu Deus Nós oramos Em nome de Jesus E o ministro A bênção Sobre aqueles Que estão orando Comigo Agora mesmo Amém Senhor Amém Que bom A gente orar Com confiança Olha só Curta o vídeo Quando você curte É muito importante Quando você compartilha É muito importante Se já se inscreveu No canal Muito obrigado Deus lhe abençoe Até amanhã